O BGF divulgou o segundo balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Raíssa está de volta e mostra para a gente os detalhes. Vamos ver aí. De 1º de agosto até hoje, a pesquisa do Censo foi feita com mais de 1 milhão e 600 mil pessoas no DF. Em dois meses, foram mais de 780 mil residências visitadas. O objetivo desse balanço é saber quantos habitantes o país tem e identificar como os brasileiros vivem. Lembrando que a pesquisa continua sendo feita e para realizar o trabalho, os agentes vão sempre estar uniformizados. Com colete do IBGE, boné, trachado de identificação com QR Code. Para mais informações, acesse o site ibge.gov.br. Legenda Adriana Zanotto